Precisa pra gozar com essa pessoa, mano? Munizinho, gostosão! Lindo, gostosão! Munizinho, gostosão! Lindo, gostosão! Não dá pra resistir a essa alegria e a esses pedidos aí. Então, DJ, nós vamos repetir mais uma vez aí, pra não ser redundante, essa coreografia, a pedido da debutante e do pai da debutante. Não podemos encontrar vontade do pai e da debutante. A prioridade é a debutante nessa noite. Então, vamos lá, hein? Solta aí, DJ. Vamos aguentar mais um pouco, tá muito bonito. E aí, DJ, eu vou adicionar mais um pouco. Não dá pra resistir a essa alegria e a ser bravada. E aí, DJ, eu vou adicionar mais um pouco. E aí, DJ, eu vou adicionar mais um pouco. E aí, DJ, eu vou adicionar mais um pouco. Obrigado.